Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cortex Frontal, o videocast que eu produzo aqui para o Jornal Sol e onde falamos apenas de política com um P capital. Nada de politiquices, nada de intrigas, alianças e coligações, mas sim os assuntos magnos da sociedade contemporânea, portuguesa e internacional. Hoje vamos falar de um tema que, de facto, tem sido transversal a muitos outros assuntos, que é o auquismo. O policiamento da linguagem e, consequentemente, o policiamento do pensamento é, de facto, tem sido uma preocupação de muitos setores políticos e ativistas que parecem estar mais focados em cancelar quem não obedece a um determinado linguajar e a um determinado vocabulário, do que propriamente com o bem-estar, a saúde da população. Essa posição, o auquismo, tem levado a posições e situações absolutamente extremas, como, por exemplo, a tentativa de proibição da palavra mãe. É uma palavra que é fundante civilizacional, é uma palavra que é completamente internacional, quase universal, praticamente que se diz da mesma forma na língua esquimó, na língua nepalesa ou na língua portuguesa. Isso tem uma razão de ser. A palavra mãe tem a ver com a forma como se pressiona o mamilo da mãe no acto da amamentação e é fundamental para a relação do bebê com a sua mãe, com os seus progenitores, ou seja, para o desenvolvimento, evidentemente, cerebral, social e, claro, cultural, porque é dessa relação longa, que começa pela uma longa gestação e depois pela uma longa dependência do ser humano em relação aos seus pais, que é possível a cultura. Ora, anular a palavra mãe é também uma tentativa de anular uma parte dessa relação privilegiada e que, de facto, foi o que nos fez passar das cavernas à condição do homo sapiens sapiens. Mas os exemplos não se quedam por aqui. Recentemente, a União Europeia veio pedir uma linguagem mais inclusiva, apelando a que se deixasse de falar de viril e que passasse a falar de forte, portanto, tentando banir a palavra viril, como se viril fosse uma palavra errada ou obscena e também solicitando que se evocasse primeiro o nome de rainha antes de rei, como se fosse a ordem inversa, que de alguma forma apoucasse os direitos das mulheres. Mas, como eu dizia, os exemplos são vários e têm conduzido, inclusivamente, a uma política de cancelamento, ou seja, têm feito várias vítimas. Diversos autores, diferentes escritores, pensadores, têm sido atacados, esbulhados, inclusivamente, da sua própria obra, por isso simplesmente porque se recusam a aceitar este policiamento do pensamento. Estou a pensar, por exemplo, na autora de J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, que, inclusivamente, teve uma das suas exposições, onde foi permitido mostrar o seu trabalho, justamente, ter suas personagens, mas onde o seu nome foi banido, foi cancelado, porque a autora questiona algumas destas derivas, porventura, totalitárias. Para discutir este tema, que depois tem diferentes ramificações, tenho hoje uma convidada muito especial aqui no Cortex Frontal, a Helena Tender. Obrigada, Helena, por te juntar aqui a nós, que é jurista e empresária, e também uma grande amiga, e que tem-se dedicado a vários destes temas, destas áreas, até porque, naturalmente, como jurista e ativista, que é, por exemplo, uma pessoa muito ativa na nossa sociedade, lhe interessam os limites, evidentemente, destes cancelamentos e destas sanções que têm sido aplicadas a tanta gente em Portugal, mas também fora de Portugal. Olá, Helena, obrigada por te juntares a nós. Agradeço, Joana, obrigada. Obrigada a eu. Eu sei que tens acompanhado estes temas do ouquismo e do policiamento da linguagem. Eu gostava de te perguntar uma coisa muito simples. Se isto é um tema... Também tens filhas, és mãe, se isto é um tema que te preocupa. Preocupa-me muitíssimo, especialmente por isso, por ser mãe e por ver o que acontece com as minhas filhas nas escolas. As escolas são, neste momento, centros de lavagem cerebral e eu como mãe e o meu marido como pais, nós temos claramente muito presente o papel de ter que reagir contra reagir com a lavagem cerebral que é feita na escola. E é uma escola muito simples no meio. Nós vivemos numa aldeia pequena, num sítio muito pequeno. E ainda assim, esta ideologia dos ramos, dos tentáculos, chegam a todo lado. É impressionante. É, bastante. Aquilo que te acontece, provavelmente eu também sou mãe, dois miúdos pequenos, ainda mais pequeninos do que as tuas, e o que provavelmente acontece é que onde eles chegam a casa é ter que, quando falas de lavagem cerebral, é ter que desconstruir uma série de conceitos, não é? Que não se pode dizer isto, não se pode falar daquilo. Parece que está tudo cheio de interditos e de tabus. Eu, que outrora militei numa coisa que também outrora se chamou esquerda, que isso já não existe, evidentemente, vinha, essa dita esquerda, vinha de uma herança onde se dizia, no maio de 68, etc., é proibido proibir. E, no entanto, agora parece que está tudo cheio de facto dos tais caminhos proibidos e interditos. Nós parece que estamos sempre a pisar num campo minado e eu penso que é um bocado esta sensação que as crianças trazem para casa e que nós depois temos que estar ali um bocadinho a rever a chamada revisão da matéria dada, não é assim? Mesmo. E o nosso papel como pais é estimular o sentido crítico dos nossos filhos. Para mim isso é muito importante. Muito bem. E estou obrigada a questionar. Não entendo também fazer o mesmo, que é dar-lhes a informação e dizer não, isto não é assim, assado. Não, perguntem se faz sentido. Faz sentido dizer que há mil e um géneros. Faz sentido. Por exemplo, no outro dia, uma das minhas filhas chegou a casa com um papel de geografia em que a professora falava dos benefícios da Unesco, como é que era a Unesco e eu pula a ler o manifesto que foi feita de essa pesquisa de Julius Huxley e vai ler o manifesto quando a Unesco foi fundada. O que é que lá diz? Certo. E é horrível. É eugenia, racismo, a superioridade da raça branca. Portanto, é engraçado porque neste momento estamos tão preocupados com o racismo e com a equidade e com a justiça social e neste momento estamos a promover instituições que são objetivamente na sua fundação, historicamente, foram mesmo eugénicas e racistas. Mas isso é muito interessante que tu até tragas esse exemplo. Porquê? Porque eu estou convencida, não só como mãe, mas inclusivamente, e ativista, mas também como psicóloga, que este extremar, esta polarização e os tais amontoados de tabus e mitos, não se pode falar disto, não se pode dizer aquilo, não se pode pensar aquilo outro, são tão extremos que têm exatamente o efeito oposto. Ou seja, que fazem com que cada vez mais as pessoas, a maior parte das pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas que me dizem assim, não, eu não era transfóbico, mas agora querem normalizar isto e ter a hora do ponto contra os sexuais para crianças da pré-primária, dos 4 anos aos 8 anos, que eu já começo a ter dúvidas, já começo a ficar, a sentir-me transfóbico. Ou seja, as pessoas são tão, parecem ser tão condicionadas a pensar de uma maneira que depois, obviamente, reagem. Portanto, eu não sei, na verdade, qual é que é o verdadeiro objetivo desta propaganda toda. A mim parece móvel. É uma estratégia que funciona há milhares de anos, que é dividir para reinar. Pronto, dividir para reinar. Mas para além disso, não sei mesmo se o objetivo último não é colocar as pessoas ainda mais racistas, ainda mais xenófobas, etc. Porque eu vejo mais divididas, não é? Mais polarizadas. Exatamente. Porque é isso que eu vejo acontecer. Eu fui buscar este exemplo do, neste apelo da União Europeia, mas eu digo apelo entre aspas, porque a União Europeia cada vez mais tem mostrado as suas garras, não é? No combate à desinformação, às fake news, etc., cada vez parece mais totalitária e como comportamento cada vez mais autoritário. Mas eu falo deste exemplo porque parece-me que a palavra viril, a palavra viril, aqui na porcima é uma palavra que tanto se pode dizer ela é viril, como ele é viril. A palavra viril... É neutra. Perdão? É neutra. É neutra, exatamente. Ao ser atacada, eu acho que isto é todo um programa, não é? Claro que sim. Porque parece que a ideia de virilidade e nós temos... Porque tu falaste bem, Helena, que é muito importante que os nossos filhos e que o Estado, nossos filhos, nós estimulemos o sentido crítico aos nossos filhos e o Estado estimule o sentido crítico aos seus cidadãos. Eu acho que isso é viril. Eu acho que isso é uma forma de virilidade, não é? Nós sabemos pensar por nós próprios, pesquisar informação, compará-la, ir a contraditório, ter pensamento crítico, etc. É uma forma de virilidade. Parece que se quer tudo um bocadinho amorfo, um bocadinho manso, não é? Substituir viril por forte, parece-me todo um programa. Eu acho que dá origem de tudo isto. Isto é um programa de uma operação psicológica massiva, acho que a escala global, de engenharia social, manipulação artificial, chamem o que quiseres. É plástico. É plástico e é falso. E é, sinceramente, é quase ofensivo quão inútil e absurdo isto é. Isto são problemas de primeiro mundo. Muito bem. Pergunte a alguém em Gaza se está preocupada, se alguém está preocupado que chamaram-me pelo pronome errado. Exato. Ninguém quer saber. Pessoas com verdadeiros problemas não querem saber disto para nada. Claro. E perdemos, gastamos bilhões, a União Europeia, os países, em políticas, por exemplo, os ESGs, no fundo, são créditos sociais para empresas. Deixe-me explicar melhor o que é que isso quer dizer, porque a maior parte das duas não será familiarizada, os ESGs. A sigla é Environmental, Social e Governance Criteria. São critérios estándar para empresas, para, no fundo, é mesmo isto. São créditos sociais, da mesma forma que temos créditos sociais chineses, para bom comportamento dos cidadãos, é o mesmo para empresas. Exatamente. São empresas fofinhas que promovem estas palavras. são todas no mesmo, pertencem todas à mesma família, que é equidade, sustentabilidade. Já ninguém fala em dignidade humana, agora estamos a mudar para equidade. Ninguém fala em direitos, liberdades e garantias. É equidade e inclusividade. Sustentabilidade, ambiental. Mas, no fundo, são palavras cheias de nada e o objetivo é esse, é dividir-nos ainda mais. As políticas são ridículas, não fazem sentido. A linguagem inclusiva é absurdo também. A linguagem, as palavras, não são violência. Isto é uma consequência, para mim, gravíssima do que está a acontecer, porque, ao redefinirem violência, linguagem e ser violenta, estamos a pôr no mesmo patamar violência física com violência verbal. Claro que há alguns exemplos extremos em que a violência verbal é crime e é danosa. Agora, não é igual, não é comparável, não é comparável à violência física. Eu acho que sim, por tudo numa mesma mudorra, numa mesma mesmice, é perigoso. Exato. E depois leva a outra consequência, que é que nós sabemos perfeitamente quem é que comete a maior parte dos crimes violentos. São homens. Mais de 90% dos crimes violentos são cometidos por homens. Mas, se vamos começar a definir crimes violentos como violência verbal e chamar as pessoas pelo pronome errado e o que seja, já temos várias mulheres a cometer esse crime. Mulheres que foram despedidas, por exemplo, por dizerem que homens não podem ser mulheres. E então... O caso de J.K. Rowling, por exemplo. Exato. E chegamos a um extremo em que, de facto, estatísticas criminais não fazem sentido. Linguagem não faz sentido. Porque a linguagem que nós, em sociedade, concordávamos que era assim que comunicávamos, porque esta palavra quer dizer isto e todos concordavam, neste momento as palavras mulheres não quer dizer nada. Mulheres é o que qualquer pessoa quiser pensar ou dizer o que é. Exato. Quando se pergunta, neste contexto do alquismo, o que é que é uma mulher, para muitas pessoas passou a ser uma resposta difícil. Exato. Para mim, não há sentimento nenhum. É assim, eu nunca me senti mulher. Já te sentiste mulher? Nem sei o que isso é. Eu sou mulher. Exato. Eu não me sentiste mulher, não é? Eu sou mulher. Mas, dosiste aí um ponto que eu acho que é muito importante, porque tu dizes assim, isto é um problema do primeiro mundo. Vão lá perguntar em Gaza se por acaso estão preocupados por tratarem pelo pronome errado ou outra coisa qualquer. É evidentemente que não estão, mas é curioso que justamente aquilo que eu estava a dizer se confirma neste momento. O Sand van der Leyen recentemente elegeu o combate à desinformação como a prioridade da União Europeia. A prioridade, não é? Num contexto onde há fome, onde há guerras como Gaza, etc. E estas guerras estão bem perto de nós e têm implicações, obviamente, na nossa economia, na nossa segurança, por aí fora. Elegeu, não como prioridade, qualquer um destes temas que esses sim são magnos. Esses sim são de terceiro, quarto, segundo mundo, mas o combate à desinformação. Portanto, que está na mesma esteira, está no mesmo patamar, não é? A mesma coisa que o rouquismo, claro, mas está na mesma linha de pensamento político. Para a comunidade global, a maior preocupação para os próximos anos não é conflito ou o clima. É desinformação e desinformação. E, seguido por polarização nos nossos sociedades. Estes riscos são importantes porque limitamos a nossa capacidade de lidar com o grande desafio global que estamos enfrentando. Changes em nosso clima e nosso geopolítico climático. mudam na nossa demografia e na nossa tecnologia. Espiralando conflitos regionais e intensificando a competição geopolítica e seus impactos na cadeia de suprimentos. Portanto, eu partilho daquilo que tu estás a dizer, que ao fim e ao cabo, aquilo que tu estás a partilhar, penso eu, é que isto é de uma profunda hipocrisia. Isto não vem resolver problemas nenhum. que os próximos vêm acrescentar dificuldades às pessoas, não é? Completamente. E, além disso, isto está estudado, não é? A humilhação é uma arma muito poderosa de controle da população, de controle social. Também. E o facto de nós não podermos usar a nossa linguagem, o facto de mulheres serem obrigadas a olhar para um homem gordo e feio e dizer que é uma mulher que não é obesa, que não é obesa e que é lindo. 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 Isto é altamente humilhante para a própria pessoa. Ou seja, eu não posso dizer o que eu penso. A minha opinião não conta. A minha verdade, a minha realidade é um gaslighting extremo. É um gaslighting extremo. E é humilhante. Isto permite, eu iria um bocadinho mais longe, quase a nível espiritual, emocional e espiritual, pôr as pessoas em estares de energia vibracionais muito baixos, como o medo, a ansiedade, o stress. Sim, porque isto vai desapossar as pessoas da sua autonomia, que é, bom, aí existem vários tipos de autonomia, vários graus, vários níveis, autonomia financeira, autonomia emocional, e aqui é uma espécie de autonomia identitária, não é? Que faz lembrar aquelas experiências seminais da psicologia, do haste, do milgram, etc., onde se colocava pessoas com o segmento de reta A, B e C, não é? E colocava, as pessoas que estavam combinadas na sala para dizer que o A era maior que o C, não é? E como a pressão da maioria, como a maioria, porque eram pessoas que estavam combinadas com a experiência, dizia que de facto o A era maior do que o C, uma coisa evidente, o A era muito mais pequeno do que o C. Depois o resto das pessoas que não estavam combinadas com o experimento científico, acabavam por concordar. Algumas delas concordavam porque não queriam ter chatices, não é? Mas algumas, e isto é que eu acho que bate aqui no ponto que tu estás a trazer à nossa conversa, acabavam por concordar que o A era maior do que o C, contra todas as evidências, porque já ficavam baralhadas e pensavam assim, bom, se toda a gente está a dizer que de facto o A é maior do que o C, se calhar sou eu que estou a ver mal, o que é que se passa comigo, estarei louco, estarei doente, estarei... As pessoas já duvidavam de si próprias. E este nível de autonomia, a pessoa duvidar da sua própria identidade, que tu estás a falar, pensar com medo, pensar com ansiedade, pensar... Isto é muito grave, não é? Porque isto é a destruição de um bem essencial da humanidade, que é de facto a confiança em si próprio, a consciência de si, que são coisas muito importantes também na civilização. Sem dúvida. Isto é totalmente o livro 1984, que é o regime obrigava-nos a questionar a realidade que fizemos com os nossos sóis. Nós dizíamos verde e o regime dizia que era amarelo. Amarelo e nós tínhamos que ficar amarelo. E é ao ponto de as pessoas começarem a duvidar de si próprias. Isto é elouquecedor, no sentido literal da palavra. E na bocada, por causa em off, estávamos as duas a falar de como tem aumentado o número de suicídios e de problemas de saúde mental. E a estatística, portanto, é um facto. Isto ainda na esteira das políticas Covid, etc. Mas isto em si mesmo, isto é enlouquecedor. Se tu estás a ver com uma coisa que o segmento de reta A é muito mais pequeno que o C, mas convencem-te e obrigam-te a dizer que o A é maior, a pessoa fica maluca. Isto agora para usar um super técnico, uma psicóloga clínica. Mas, de facto, a pessoa fica maluca. Isto é insenscedor. E a retira-te dignidade. A retira-te dignidade. E a retira-te dignidade, e era aquilo que eu falava há bocado da autonomia e emancipação. Eu acho que isto é um ataque derradeiro ao livre-arbítrio. Porque se tu não consegues decidir e verbalizar, expressar-te que a minha t-shirt é preta e não branca, então o que é que te resta? O que é que te sobra? Portanto, eu percebo o que é que queres dizer com um ataque espiritual e etc. Porque isto está para além só dos aspectos sociais e cognitivos. Sim, é a minha opinião. Mas acho que temos evidências, não é? Sim, acho que temos evidências, é claro que sim. Porque eu acho que este exemplo que gostavas de aduzir, de olharmos para um homem, um indivíduo sexo masculino com cromassoma XY, feio, obeso, disforme, etc. E sermos obrigadas a dizer que é um homem, que é uma mulher linda e elegante. Isto é, obviamente, estamos a falar no tal ataque derradeiro ao livre-arbítrio. Mas Helena, como tu sabes, melhor do que eu, este monquismo também se alimenta do estatuto de vítima. Porque ainda por falar, porque é preciso perceber que isto é um ataque ao livre-arbítrio, mas dentro do dividir para reinar, há pessoas que estão evidentemente a lucrar com isto. E não falo sequer daquelas só que estão a lucrar financeiramente com isto, ou que estão a lucrar na guerra que se montou. Porque é uma guerra, uma espécie de uma guerra civil, global. Nem estou a falar disso, estou a falar das pessoas que agora são vítimas, são vítimas da sociedade, não é? São vítimas da sociedade, por lá está, porque não chamaram com o pronome certo. São vítimas da sociedade porque não disseram primeira rainha antes de rei, ou menina antes de menino, ou já nem sabemos, podemos dizer menino, podemos dizer rainha, podemos dizer rainho. É tudo confuso. A minha palavra é soriano, porque é só para o N, o fim da palavra, e funciona, soriano. É rainha. Não sou muito bom, então. Até que é soriano. Mas, para te dizer que há pessoas que gostam deste estatuto de vítima, não é? Que parece que têm um, que se sentem confortáveis com esta ideia de serem frente das atenções, passaram a ter uma atenção especial, porque são trans, porque têm pronomes, porque, sei lá, por múltiplas razões, e eu pergunto também, para além do tal ataque ao livre-arbítrio, se este estatuto de vítima, de falsa vítima, de vítima artificiosa, se isto será positivo socialmente? Eu acho que definitivamente não, mas podemos censurar estas pessoas. A verdade é que, imagina, um rapaz de 20 anos, branco, que não tem nada de especial. Especial é a palavra. De repente, basta dizer que é não binário, por exemplo, e passa a ter um estatuto especial. E tudo isto está conjugado e é perpetuado pelas redes sociais, que são altamente nefastas, como tu sabrás melhor que eu, os efeitos que isto tem na psico coletiva e individual. E, de facto, num mundo onde os ESGs e a equidade... Os tais créditos. É que conta, são créditos mesmo, são créditos sociais, portanto, é isso que conta e corporativos. Tu ganhas pontos por isso, por ser especial. É assim que o mundo funciona. Eu não vou censurar estas pessoas por quererem beneficiar e por quererem ter um estatuto especial ao abrigo deste mundo que foi criado desta forma, artificial. Mas acho que, a nível psíquico, não é nada bom e te sabrás muito melhor que eu. Mas, por exemplo, eu lembro de uma estatística que nos anos 1918 ou os anos 20, apenas... Não, nos anos 20 ou 30, apenas 18% das pessoas considerava que eu sou uma pessoa muito especial e agora é na casa dos 80%. Portanto, o narcisismo explodiu. Eu sou uma pessoa banal. Aproveito de me fazer uma declaração de interesses. Mas, especialmente identidade de género, é muito simples porque se tu não és... Se és branco, se não és uma pessoa de cor, se não és mulher ou se não és vítima de um crime sexual, por exemplo, se és um homem branco... Classe média. É uma coisa muito simples. Classe média. É muito simples. Basta dizer que és trans ou que és não binário ou que és... Sim. Ou seja, outra categoria qualquer. E, automaticamente, pertence àquela categoria especial que é protegida e que é tratada de ter um tratamento diferenciado. Claro. Sim. E, na verdade, isto já tem... Quando nós falamos deste Estatuto de Vítima, isto já tem repercussões concretas, porque já há cotas, não é? Especificamente para pessoas que se dizem não binárias ou outras coisas quaisquer desse tipo, que são especiais. Portanto, vamos por assim neste chapéu de chuva, se calhar mais politicamente correto, que se dizem especiais, já começa a haver, de facto, cotas específicas para estas pessoas. Exato. Para mim, isto é o patriarcado 2.0. É assim que eu chamo. Porque imaginam um Conselho de Administração em que 50% são homens e os outros 50% são mulheres trans, homens que se identificam como mulheres. Claro. Continuamos na mesma realidade que temos hoje, que é uma maioria, apenas menos de 10%, menos de 5% dos Conselhos de Administração têm mulheres. Sim. É como, por exemplo, a questão. Eu nunca gostei muito, nas listas eleitorais, de se resolvermos o problema da subrepresentatividade das mulheres com a obrigatoriedade de ser, acho que a lei é assim, não é? Para cada dois homens uma mulher. Nunca gostei muito de vencer na secretaria, mas enfim, era melhor vencer na secretaria do que nada, porque a mudança efetiva tardava, não é? Exato. Há décadas estávamos à espera que isso acontecesse e não acontecia. Mas agora, na prática, o que é que pode, de facto, suceder? Bom, pode suceder que temos lá dois homens biológicos, dois XY e depois temos um homem biológico XY, mas como diz, que é mulher... Já está... Com tratamento hormonal ou não, porque nem sequer a questão nem é essa. Até pode não ter retirado o pênis... Não, é que pouquíssimos, menos de 10% fazem. Pois, portanto, isto obviamente tem implicações práticas no mundo do desporto, etc. Mas eu, para além desta camada toda, porque tu tens acompanhado certamente os casos do Kevin Spacey, por exemplo, acompanhaste, ou do Jordan Peterson, também psicólogo... Esse é um problema que eu tenho... Um dos problemas para mim deste tema é que tens, para mim, o Jordan Peterson... Isto foi de muita gente. Eu acho que ele é um imbecil. É um imbecil. É uma pessoa mal formada. Não é muito inteligente. Ao contrário, só porque fala caro, isto não é sinal de inteligência. Ah, isso de certeza que não é. De todo. E tens imbeciles como o Jordan Peterson, o Ben Shapiro, o Matt Walsh, que dizem... Basicamente, a mensagem deles é, ah, os homens não podem ser mulheres, mulheres não são homens. Um cão sabe isso. Um cão consegue extinguir homens de dinheiro pelo cheiro. Portanto, eles não ganham pontos, mas ganharam milhões, milhões de dólares, por dizerem o óbvio. Isto é tão irritante, a sério, porque com mulher, porque eu sigo há muitos anos, sou feminista radical e as feministas radicais há décadas que escrevem sobre este tema, que avisam para esta mudança cultural para os perigos do apagamento da mulher, que aí vem, para os perigos para as meninas em especial. Eu sou mãe de duas, portanto, isso para mim era muito problemático. Eu lembro-me de discutir com o meu marido há mais de dez anos a falar sobre este tema e ele dizia qual é o teu problema? Isto é ridículo, são 0,001% da população, isto não interessa a nada. E eu, não, a cultura vai mudar, tu não tens noção do que é que vai acontecer. E tu tinhas razão? Não, mas não sou eu, sou elas. Eu só lia os livros certos. E agora, a coisa que mais me oferece é ter pessoas, especialmente à direita, os mais conservadores, dizem, ai, Helena, tu és feminista, as feministas estão caladas com este tema, com a Miss Portugal. As feministas estão a gritar há anos, há décadas. Mas só mostra que as feministas não têm voz, que as mulheres não têm voz, porque é preciso ver o Jordan Peterson e o Ben Shapiro e o Matt Walsh falarem sobre isto, então agora já ouvem, isto é um problema. Sim, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Faz-me lembrar um bocadinho aquela ideia de que a cozinha sempre foi o território da mulher, mas depois os grandes chefes de culinária que ganham milhões e estrelas Michelin e o diabo a sete, são todos homens, praticamente. Porque os homens são muito melhores que as mulheres a fazerem o que é que sejam. Inclusive a ser mulheres. Inclusive a ser mulheres, exatamente. Mas ainda indo para esta questão da linguagem, tu tens acompanhado estes casos todos, não é? Porque eu também não tenho propriamente nenhuma adoração pelo Jordan Peterson, mas tu sabes que ele foi agora castigado, não é? A partir de uma queixa de ordem dos psicólogos, foi castigado e tem que fazer um curso de redes sociais para se poder adaptar ao uquismo. Bom, há inúmeros casos deste género. Ou seja, existe aqui, onde eu quero chegar com este caso, com este exemplo, perdão, é que existe efetivamente, existem efetivamente penas, sanções para quem sair desta trilha. Eu, no meu caso, é micro, não é? Sou uma bota d'água no oceano, mas eu já fui sancionada muitas vezes. Eu cheguei a ter uma conta de Instagram com 150 mil seguidores, que foi abaixo. Eu apago um posto liminarmente no Meta, no Instagram, no Facebook, etc. Sem pedir, por exemplo, e artigos que eu publico em jornais e que são dados à estampa na imprensa escrita, são depois apagados pelas redes sociais. Portanto, isto é a ditadura das redes, dessas grandes empresas, não é? É o Lápis Azul Woke. É o Lápis Azul Woke, exatamente. E também já tive caixas na Ordem dos Psicólogos, etc. Ou seja, nós não estamos a falar... Há aqui uma perseguição, efetivamente. Há mesmo uma caça às bruxas, não é? E esta coisa do bauquismo não é só um apelo a que as pessoas sejam educadas e corretas, que é, lá está, não ser buçal e andar a agredir as pessoas porque têm um género diferente. Isso não me interessa nada, aquela saber que género é que tem. Toda a gente tem direito a não ser discriminada. Exatamente. Direito básico, humano. Humano. Ou seja, qual for o... Todas as pessoas têm direito a não serem discriminadas e serem tratadas por igual. Estou contigo, Helena. Ainda bem que refazemos esse ponto. Mas, para além disso, existe, efetivamente, uma perseguição ativa a todas as pessoas que se recusam a dizer lactante, pessoa lactante. Portanto, eu recuso-me a dizer pessoa lactante. Eu vou dizer muti, mam, mami, madre, mer, o resto da vida, não é? Isto faz parte do tal desenvolvimento onde eu colocava na introdução ao nosso episódio de hoje, não é? Portanto, existe mesmo uma perseguição ativa. Eu acho que isto é importante que as pessoas compreendam. Não é só tipo, anda lá, não digas mamãe, diz pessoa lactante. Exatamente. E com consequências reais, despedimentos. Exatamente. J.K. Rowling, testa o exemplo. Já teve centenas de milhares de ameaças de violação, ameaças gravíssimas. A violência, se é violência verbal, é aquilo. Claro. Eu também tenho. Portanto, eu também tiveste. Tenho. Portanto, lamento. Dizer que chamar aquele homem por nomes masculinos não é violência. Mas dizer que vais ter de ser violada e tens que... Muito pior do que... Os teus filhos têm de ser violados porque tu não te submetes. Isso sim é violência. E ameaça é grave. Claro. Porque mesmo dentro desta questão da humilhação que tu falavas, e que eu estava a dizer que eu acho também a última machadada, a última golpada no livro arbítrio dos cidadãos, que eu acho que vem sendo fragilizado ao longo destas últimas décadas, do século XXI sobretudo, mas para além dessa machadada no livro arbítrio, eu acho que as pessoas que são obrigadas a dizer que pensam de uma maneira que não pensam ou que acham uma coisa que não acham, não é? Há as humilhadas e há os fenómenos de contaminação social, não é? Porque há umas que passam a achar que acham aquilo. Helena, eu dou sempre aquele exemplo dos suicídios, da vaga de suicídios na Europa, quando o Gotta escreveu o jovem Werther, porque as pessoas achavam que era chique suicidar e matavam-se. Quer dizer, não era sequer aderir a uma moda de linguagem. Mas o contágio social é real, está estudado, não é? Exatamente, os fenómenos de contaminação social são reais. Há muitas pessoas que, dentro da tal experiência do segmento de reta A e do segmento de reta C, umas simplesmente pensam que estão loucas, outras de facto não querem ser chateadas e outras passam a achar que isto nem sequer se questionam muito. Olha, é mesmo, afinal o A é maior do que o C e pronto, é mesmo assim, não é? E, portanto, há aqui um fenómeno, evidentemente, de contágio social. Lá está, tem esses poderosos agentes, tu falavas também inicialmente das escolas, não é? Verdade. A comunicação social. E as redes sociais. E as redes sociais. E isto gera, lá está, sabrás melhor que eu, mas isto gera um problema de saúde mental. Claro, gera vários problemas. Sim, mas muito preocupante. E eu acho que por design, eu acho que o objetivo é esse. Claro. Sim, é um objetivo deliberado, não é? Premeditado e deliberado. Sendo que estas grandes... Outra coisa que eu acho que é preocupante, que é um tema tangencial a este do auquismo, mas que tem que ser evidentemente problematizado, é o poder destas gigantes das redes sociais. Estes gigantes que, de facto, engordaram, enriqueceram brutalmente nos tempos Covid e enriqueceram, também ganharam um poderio colossal junto das instâncias políticas. Muitas delas não eleitas, como é o caso da Comissão Europeia, mas que têm, de facto, muito poder e que têm muita influência. Porque tu, como jurista, certamente também te interrogarás quem são estas pessoas para decidir que há o direito à opinião, têm mais direito a sancionar a opinião do que um jornal. Mas, claro, o que é isso da liberdade de expressão e direito a sancioná-la, não é? Eu tenho um sentido de justiça muito forte e, para mim, isto... Especialmente em defesa dos nossos direitos e liberdades de garantias e do nosso livre-arbítrio, que está, como tu disseste, é muito importante estar ligado à nossa dignidade humana. E, quando isso está sobre ataque, é ao fim, é ao fim. Mas o que é que tu achas deste poder das redes sociais que podem passar por regras de uma democracia, por exemplo, em Portugal, não é? Podem passar por cima disto, de apagar conteúdos das pessoas, etc., sem que nada lhes aconteça. Portanto, parece que há um Estado dentro do Estado, parece que há um regime de exceção. Vai estar, não é por acaso. Os donos das redes sociais são os mesmos que controlam, vão às mesmas reuniões, Bilderbergs e afins, estão em Davos e são os que controlam. Mas, por outro lado, como falaste que a União Europeia foi dizer que o problema agora é da informação, Davos, Klaus Schwab disse o mesmo, e parece-me um ótimo sinal. Significa que nós, tu, em Portugal especialmente, e pelo mundo fora, pessoas como tu, estão a fazer a diferença. Porque quanta gente que não sabe o que é que se passa em Davos já questionam. Não, mas é ótimo. É sinal que eles estão preocupados, porque, de facto, nós estamos a ter impacto, as pessoas estão a ter impacto, já estão acordadas. Isso também é engraçado, porque, de facto, o Woke, é o oposto de estar acordado. As pessoas Woke estão a dormir. Claro, é como tu dizias. Os sinónimos não são. Pois, é como tu dizias, tu deixas um exemplo já muito clássico do Orleano, de 1984. Mas é verdade, nesse livro, guerra é paz, morte é vida, alegria é tristeza. Portanto, aliás, basta lembrar, Helena, a Carta dos Direitos Digitais, que chamava-se Direitos Digitais, e que tinha uma cláusula que pretendia, justamente, acabar com esses direitos, poder censurar as pessoas a ter direito. Exato. E agora, as novas alterações que eles querem introduzir, que a Organização Mundial de Saúde querem introduzir ao Instrumento de Regulação de Saúde. Estão a lembrar da palavra em inglês. Que estão a substituir a dignidade humana por equidade. Qual é que é? Como é que é? Dignidade humana, risca e pões equidade, whatever. Não sabes o que isso significa? Não sabes. Essa é uma das principais. Mas há outras. Portanto, as medidas que a OMS decidir, antes eram recomendações, agora são vinculativas para os Estados. Mas essa é muito clara de... Sim, todo aquele linguajar, não é? Aquele jargão que tu estavas a falar há bocado, da sustentabilidade, etc. E que, aliás, depois disso há de ser um tema de um outro episódio do córtex frontal, mas que se nota não só. Nós temos estado aqui a falar muito sobre estas questões de género e trans, mas outra área onde isto se nota muito é as questões climáticas, não é? Sim. Antigamente falava-se de alterações climáticas, agora temos que falar de emergência climática, falava-se de, como é que era, do aquecimento global, agora temos que falar do boiling, não é? Do ferver global. E depois tens prémios Nobel da Física que foram desconvidados. Iam falar no IMF, mas foi desconvidado porque percebeu-se que... O que eu ia dizer é que isto não há ciência nenhuma que justifique, que prove estas alterações climáticas. Tudo isto é falso, mas que não dá jeito de dizer isto, não é? Pois, porque, por isso que há bocado estava a juntar neste arco a questão do politicamente correto e do holquismo à questão da desinformação, porque parece-me que não só eles se unem por razões evidentes, não é? Tem a ver com a linguagem, com a expressão, com o espaço público, com a liberdade de opinião, com a liberdade da expressão, com a liberdade de imprensa, etc. Mas porque também parece-me que eles vão treçar mais ou menos as mesmas armas, quer do ponto de vista das operações psicológicas, não é? Da PSIOP, quer depois do ponto de vista das ferramentas operacionais, de cancelamento, de censura, de mordaça, nas redes sociais ou noutros espaços, não é? Por isso é que eu considero isto aqui um arco... Sem dúvida. E cobra muitos temas, como disseste. Por exemplo, é outra forma de humilhação, nós termos bilionários que voam em jatos privados Claro. Para determinados locais discutir quão grave é nós usarmos fogões ou bebermos de paninhas de plástico, quando... Afinal, as paninhas de papel, segundo li, são piores ainda. Sim, mas tudo isto é rítico e é humilhante. É humilhante para nós. Vamos dizer para não comermos carne, para comermos insetos, mas depois vais ver as refeições que são servidas e o respectivo preço e, por isso simplesmente, são proibitivos a todos os títulos, não é? Mas lá está, insetos também é humilhante, não é? Poder pôr as pessoas a comer insetos é outra forma de humilhação. Humilhante e perigoso. Nós também vamos fazer aqui um episódio, está prometido já, também um episódio do córtex frontal sobre a questão da nutrição. Exatamente, sobre a questão da nutrição e dos seus perigos. Mas, pronto, para voltar a este ponto, eu realmente acho que há aqui um chapéu entre a desinformação e o auquismo, que implica este constante policiamento, não é? De como tu falas, o que dizes, o que pensas. Também não é preciso ser um especialista da linguagem, como o Wittgenstein ou outro qualquer, para perceber aquilo, porque eu estava a dizer há bocado, não é? Que é, obviamente, a maneira como nós falamos, também a maneira como nós pensamos e que este condicionamento da linguagem implica o tal condicionamento do pensamento, inclusive emocional, que estavas a falar, da humilhação. A linguagem tem muito poder. As palavras manifestam-se. Claro. Eu acredito. Eu tento ao máximo não usar esta linguagem. Eu odeio a palavra sustentabilidade, por exemplo, tento não usar, na minha empresa, que por acaso é sustentável. É um negócio super sustentável, um produto 100% biodegradável. Eu prefiro ser biodegradável do que ser sustentável, porque fujo desta linguagem. E fazes bem. Ela é completamente vazia e acaba por ser, de facto, um invólucro oco que depois permite o controlo dos cidadãos. Eu estou a pensar, por exemplo, ainda a propósito do ambiente, o que é isto de dizer? Transição energética, não é? Isto só para não ficarmos muito... Mas é só centradas neste tom de género, não é? Não, não, não. O que é que quer dizer transição energética, na verdade? A energia eólica, a energia solar, por fora sempre existiram. Não sei o que é que isto quer dizer de transição energética. Outra ótima é quando perguntas às pessoas qual é a porcentagem de CO2 na atmosfera terrestre. Ninguém sabe. Ninguém tem noção. Mas quando explicas que é 0,018%, ficou lá para ti que não acreditam. O CO2, como se fosse uma coisa em si mesmo... O carbono, como se fosse uma coisa em si mesmo... Não, é a comida das plantas, portanto... Exatamente. E depois as plantas precisam de ele para a salida. Mas sério, é 0,018%. Diz-me como é que beber de peguinhas de papel tem interferência. E destes 0,018%, uma ínfima porcentagem pode ter influência humana. Não, claro. Zero, isto é tudo ínfimo. É tudo ínfimo. É o que estávamos a dizer à bocado, a propósito de Davos, basta... da Cimeira do Clima, é que basta relembrar que a Cimeira do Clima, por exemplo, tem vários patrocinadores. Um dos principais é a Coca-Cola, que é uma das maiores, está no top 5, poluidoras mundiais. Portanto, isto não passa de uma propaganda hipócrita. E o que eu acho extraordinário, porque eu estava a dizer... Ainda bem que há pessoas como nós, que desafiam um bocado este status quo. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre isso, Helena. Porque eu acho que isto é feito... É tão à cara podre, não é? Porque se tu tens uma Cimeira do Clima, é que eles viajam no Jato Particular e comem bifos do lombo, e são patrocinados pela Coca-Cola, e estão a pedir que tu comas insetos, andes a pé, e sejas pobre e sejas feliz e não terás nada, eu acho que isto não é preciso ser um gênio da informação. Estás a pessoa que eu estou a dizer para desmontar isto? Eu sei, mas o facto de eles estarem tão preocupados com a tua informação mostra que está a surtir efeito. Não sei, eu acho que isto é feito mesmo na tua cara, à cara podre. É verdade, é verdade. Confiam... Sempre otimista. Não sei. Acho que ele tem um enorme excesso de confiança sobre estas coisas. Helena, caminhando um bocado para o fim da nossa conversa, eu, embora, como digo, acho que existem vários níveis de perseguição aqui com o louquismo, segundo eu entendi as tuas palavras iniciais, tu consideras que as mulheres são das principais vítimas do louquismo? Falamos do patriarcado 2.0. Continuo a achar que sim, porque eu acho, aí mais na agenda trans, não tanto todo o resto. Acho que o patriarcado afeta esta agenda, é perniciosa para toda a gente. Certo, claro. Toda a gente não pertence às elites, basicamente. Portanto, homens, mulheres, crianças em especial. A parte, o tema de ideologia de género, acho que afeta desproporcionalmente as mulheres, porque se tu vires, por exemplo, casas-de-banho unissex, ainda tens, ainda há muitas, a masculina e a que é sacrificada é sempre a casa-de-banho das mulheres. Certo. Vais a vários sítios e é muito engraçado. Sempre foi assim, não é? Sempre nas bombas de gasolina ou nos restaurantes, sempre foi via a casa-banho dos homens e via a casa-banho das mulheres, que depois geralmente mantinha e o sítio para mudar o bebê e sítio para pessoas portadoras de deficiência. Exato. Exato. Portanto, sempre foi a casa-banho das mulheres, sempre foi o território onde era tudo e mais um par de botas, não é? E agora, especialmente agora, não é? Uhum. E que tens, de facto, eu não percebo isto. O facto, é muito simples. O facto de existirem homens que querem aceder a estes espaços, onde as mulheres estão nuas ou vulneráveis, balneários. Exato. Imagina as meninas lidarem com as primeiras menstruações e homens quererem aceder a estes espaços. É grave. É razão porque estes espaços existem. E acedem facilmente. Balneários, prisões. Exato. Um outro aspecto que eu acho que é muito relevante, e certamente tens acompanhado, Helena, sobre isto da cultura. O woke é o ataque à cultura, porque tem havido numerosas obras de arte. Estou a pensar em pinturas, por exemplo, do Chile, e numerosas também obras literárias. Estou a pensar desde o James Bond, enfim, vários títulos, que tem sido, tem havido uma tentativa, até histórias infantis, como a Abela Adormecida, não sei se acompanhaste a polémica com os anões e tudo, que tem havido uma tentativa de expurgá-la, ao fim e ao cabo de qualquer princípio ativo, não é? De limpá-la de qualquer palavra que possa ferir, ao fim e ao cabo, suscetibilidades, porque estamos sempre a falar aqui de uma permanente conjunto de pessoas que se sente ofendida. e que, ao fim e ao cabo, quando nós vamos tentar limpar essas obras, aquilo que é atacado é, obviamente, a obra, não é? O autor, não é? Tudo. Sim, é grave. É muito grave. Lá está aí. Esta formatação de pensamento, esta obrigação de conformidade. Desculpa, o português está cada vez pior. É grave. É muito grave e é absurdo. E cai na categoria de problemas de primeiro mundo. Não são problemas. Sim, é um problema de primeiro mundo, mas aqui transforma-se num problema do mundo, não é? Porque quando estás a castrar, a amputar obras de literatura, ou não interessa se é músicas, também tem havido muitos ataques a muitas músicas, letras, ainda não há outra parte da melodia, mas também já não deve faltar muito. Ou estás a atacar obras plásticas, etc. Ah, desculpa, a melodia, sem dúvida, nos anos 30, através da Fundação Rockefeller, foi decidido alterar a frequência megahertz da música, que era 432, que é que está em consonância com o nosso batimento cardíaco, de relaxamento, é positiva para nós, para 440. Hoje em dia, todas as músicas são 440, que é uma frequência negativa, uma vibração negativa. Existe quantos? Já me vês falando disso. Anos 30. Anos 30. Anos 30. Portanto, até a melodia é inclusa nisso e, portanto, estamos, de alguma forma, a atacar alguns dos tesouros da humanidade. E também com uma desculpa que tu também tens acompanhado, porque além da agenda trans, além da agenda climática, aqui também entra a questão colonial, muitas vezes, não é? Porque se diz que muitos destes livros e obras de arte são colonialistas, racistas, xenófobos, então têm que ser amputados, não é? Tem que ser estripado a tal erva daninha, mas muitas vezes, obviamente, vai o bebê com água do banho, claro, para que essas comunidades não se sintam, lá está, ofendidas. Também queria saber a tua opinião sobre isto, não é? Porque lá está as obras de arte, mas também a própria história, não é? História dos países, monumentos, já aconteceu cá em Portugal, não é? Monumentos públicos, etc. e que retiram as coisas de um contexto, nomeadamente de um contexto espacial-temporal, retiram-nas de um entendimento histórico e colocam-nos no entendimento de hoje, achando, inclusive, que o entendimento de hoje é superior a tudo e a todos, como se o entendimento e a leitura, a percepção dos seres humanos não fosse sempre variável. Sim, mas mesmo que o que é objetivamente negativo, o colonialismo é objetivamente mau, pernicioso, mas como é que se apreende com a história, se não for conhecendo a história? Apagar a história tem o efeito oposto, então não aprendemos nada, não é? Claro. Tu acompanhaste, por exemplo, a polémica com as estátuas do padre António Vieira, não é? Sim. Que ainda por cima é um alvo errado. Completamente. Um alvo falhado nesta questão woke, não é? Mas também aqui há uma profunda ignorância em todos estes temas, não é? Sim, mas mesmo que é óbvio, eu concordo contigo, não é? O colonialismo é um capítulo sangrento da nossa história e que dificilmente alguém que não seja um sociopata se pode orgulhar, não é? Mas fingir que não aconteceu não é a solução, não é? Não, fingir que não aconteceu não é a solução e mas achas que a gente tem um contexto histórico, não é? Claro. Tem um enquadramento civilizacional que até nos devia... Onde eu quero chegar é, não achas que o facto de a gente perceber que na altura pensávamos de uma maneira errada também deveria, pelo menos, colocar-nos perante a possibilidade e agora também estávamos a pensar de uma maneira errada? Sim, completamente. Ou seja, admitirmos que a nossa percepção das coisas, que eu estava a dizer há bocado, não é infalível e que ela transmuta-se conforme o tempo e que por isso é preciso respeitá-la. Não quero dizer que concordemos com ela, não é? Concordemos com o colonialismo, mas não é apagando-a, não é? Cancelando-a ou apagando-a, que nós vamos aprender com ela e também aprender que se calhar a maneira como estamos a ver as coisas agora, nomeadamente com o louquismo, também se calhar daqui a dez anos já não vai ser assim tão provável. A perspectiva é outra, sim. Mas voltamos ao mesmo, isto é o apagamento da realidade. A realidade histórica, neste caso, mas é o mesmo. O que nós pensamos, o que nós acreditamos, não, não foi bem assim. Por exemplo, em Portugal, nós temos as leis mais avançadas de trans. É possível eu chegar à conservatória grávida e dizer que quero ser homem. E eles alteram a gestão de nascimento, alteram-me a identidade, passam para o sexo masculino e, se eu quiser, passam-me uma gestão de nascimento nova, a dizer que no dia em que eu nasci, afinal nasceu um rapaz e não eu. Com o nome que eu quis, com o que eu escolhi, isto é o apagamento da realidade histórica. Isto é a falsificação de documentos com o aval do Estado. Falsificação de documentos. Também se fala, como tu sabes, para voltar a este tema, também se discute agora que não se deve atribuir nenhum sexo à criança quando ela nasce. Sim. Já ouviste falar disso também, não é? Sim, 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 também. Outra forma extrema do alquismo. Para mim, o pior é quando afeta crianças a nível emocional, psicológico e físico mesmo. Por exemplo, vi agora há pouco tempo, há homens que querem amamentar os seus filhos e, portanto, tomam drogas. Homens XY. Homens XY. Os pais das crianças, mas que tomam hormonas que estimulam a produção de leite e amamentam os seus filhos. Eu vi um vídeo sinistro em que o bebê rejeitava e o pai forçava, insistia. Para mim, isto é abuso de menores. Aliás, eu acho que é abuso sexual, porque claramente é uma perversão sexual daquele homem que quer amamentar. Nós sabemos com mulheres o impacto, a importância que os seios femininos têm para os homens. E, portanto, aliás, tem uma condição, uma parafilia sexual, a autogenofilia, que é... E neste momento estamos a produzir a autogenofilia como uma característica produzida, tal como uma orientação sexual, por exemplo. E chamamos de chegar ao extremo qualquer dia. A autogenofilia também fica, ela própria, uma característica produzida porque não é possível discriminar. Eu gostaria de dizer que não há só um policiamento nem da linguagem, nem do pensamento, há um policiamento do comportamento, sendo que, ao contrário, não é? Sim. Que, em vez de protegermos as crianças, as mulheres, etc., estamos a colocá-las em situação de risco, não é? Eu tenho brincado aqui, até aqui no primeiro episódio do Cortex Frontal, que convidei aqui a Teresa Mel Ribeiro para falar sobre a lei das casas de banho mistas. Eu brincava, mas com sinceridade, que antigamente quem levasse uma criança a um show de trans, provavelmente sujeitava-se a uma chamadinha da CPCJ. Hoje em dia é o contrário. É o contrário, sim. Quem tem que recusar a expor a criança a um show de trans na escola, ou à hora do conto, ou não sei o quê, é transfóbico e pode ser de alguma forma castigado. E, nesse caso, tu estás a falar especificamente de homens alimentares, para além disso, tu estás a dizer da questão do abuso sobre a criança, também há a questão, que falávamos há bocadinho as duas em off, que é que substâncias são estas que estão a passar, substâncias químicas são estas que o homem toma para... Não estão estudadas, não é oxitocina, são drogas, acho que são drogas usadas na quimioterapia, que estimulam a produção de leite, e que não se sabe o efeito a longo prazo, nem a curto prazo mesmo, para os pós-recer nascidos. É gravíssimo, mas ninguém quer saber. Vou voltar a outro exemplo, que é muito interessante. Eu quero, eu quero. Exemplos são ótimos. Tem um cão em casa, temos um cão novo, que eu tive o cuidado de seguir, uma raça que o meu marido tem asma e tem várias alergias, uma raça cujo pelo não fosse antialérgico, mas o problema é que ele é alérgico também à saliva, uma proteína na saliva do cão. Ok. Então agora temos a ver opções, o que pode ser feito e descobri que na Suíça houve um investigador, desenvolveu uma vacina para dar ao cão, que anula completamente, neutraliza essa proteína e de repente não há problemas alérgicos. Mas decidiram não continuar com a investigação e não promovem que essa vacina seja dada, por razões éticas, porque dizem que não, imagina, depois destes três anos, quatro anos, dizem que não é ético vacinar o cão contra algo que não há benefício para ele naquela vacina, é só para proteger terceiros. E faz mal ao cão? Não, nada. Não, não. Mas é... Portanto, para o cão é inócuo? Sim, mas não é ético. Não é ético, Joana. Porque está-se a vacinar o cão... O cão para proteger terceiros. Mas vacinar crianças recém-nascidas ou dar-lhes hormonas não estudadas para... Leites, leites adulterados. Sim, envenenados com o que sabe-se lá com o quê, aí já é ético. No fundo, que é usar o bebê como um brinquedo sexual para o pai. Claro. Se autoestimular, parece-me. Qual é que é a razão para o homem querer amamentar desta forma, pondo a vida do seu filho em risco? Claro. Não faz sentido. Sim. Ainda bem que vamos terminar com esta questão dos direitos das crianças, porque eu acho que tu tens razão, acho que todos somos impactados negativamente com o mouquismo nestes níveis do pensamento, da linguagem e do comportamento, mas é evidente que as crianças, pela sua natureza intrínseca, pelo facto de estarem em desenvolvimento e adquirir várias competências, nomeadamente a própria linguagem e todos os códigos de conduta social, etc, são, e desde logo uma coisa tão... esta dicotomia tão simples do masculino e do feminino, do viril e do delicado, são mais, ainda mais impactadas, têm efeitos ainda mais violentos e duradouros sobre elas, não é? Porque parece-me, não sei, voltando ao princípio da conversa, para fechar, Helena, não sei, eu sei que tu fazes, ou seja, eu sei que tu fazes esse trabalho com as tuas filhas, elas vêm da escola e tu conversas, eu também, muitos pais farão, mas muitos pais não podem fazer ou não sabem fazer ou não conseguem fazer, outros também não querem mesmo, mas isto, como é que tu lês isto? Porque ao fim de... És otimista? Achas daqui a uma geração ou duas, há pessoas que dizem assim, isto o autismo é uma moda, isto daqui a uns tempos desaparece e isto é só uma coisa de uma década e daqui a uns tempos já não se fala disto. O que é que tu achas disso? Discordo completamente. Eu, normalmente, tenho de ser otimista em termos otimista, mas neste ponto discordo completamente. Acho que os efeitos a longo prazo desta ideologia vão ser massivos e vão ser preocupantes, já estão a ser, não é? O aumento dos suicídios não é por acaso, acho que é uma consequência direta. Acho que as crianças e os adolescentes são os alvos principais desta manipulação, desta engenharia social, destas manobras, desta lavagem cerebral. As escolas sempre foram. É a aposta no futuro, não é? Exato. A velha aposta no futuro. Mas é, basicamente, uma geração, crianças e adolescentes destruídos e mais fracos, eu acho que, claramente, o objetivo é esse, é destruir a resiliência mental, o sentido de responsabilidade. O tal livre-arbítrio. Sim, o tal livre-arbítrio. Vitimizá-los, serem, de repente, não são vítimas porque isto e porque... Ou que são uma combada de ofendidos. Exato. Tudo isto acontece e não é por acaso. Eu acredito mesmo que é manipulado, é artificial e é premeditado. E se assim não... Querem provar que eu estou errada, então, uma coisa muito simples que poderia ser feita em todas as escolas, começar o dia com meditação. 10 minutos de meditação, 15 minutos, todos os dias. Isto protegia as crianças e os adolescentes, oferecia-lhes a resiliência mental. Tu sabes, não é? Sabes os efeitos da meditação, do mindfulness nestas idades. E são instrumentos e bengalas para o resto da vida. Ah, Helena, basta dizer que as escolas estão cheias e eu, até por vir da minha profissão, lido com muitos pais e muitas situações da comunidade escolar, as escolas estão cheias de miúdos que, ou porque são portadores de deficiência física, ou porque têm uma condição qualquer especial cognitiva, ou porque foram adotados, outra coisa qualquer, têm problemas de inclusão na escola. E sobre esses ninguém fala, nem ninguém se preocupa, não é? Ninguém parece particularmente dedicado a esses temas, não é? E a inclusão acaba por ser uma balela. Sim. Helena, muito obrigada por teres vindo a este episódio do Córtex Frontal, dar o teu testemunho como jurista e como cidadã ativa e no exercício pleno da tua cidadania. Vocês, obrigada por terem assistido. Já sabem que aqui no Córtex Frontal discute-se sempre a política com o P Capital, sempre os grandes temas da atualidade e, por isso, não percam o próximo episódio e partilhem. Tchau!